Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado, que leva para todo o Brasil as questões que você quer discutir. Como funciona a rotina de trabalho dos senadores? O que pode ser feito pela regulamentação da profissão de técnico em turismo? Quais são as políticas públicas para reinserir presidiárias na sociedade? Seria possível limitar a velocidade dos carros ainda na fábrica? Há quantas anda a aprovação do projeto que isenta os medicamentos de impostos? Como melhorar a segurança no Rio Grande do Norte? O Alô Senado começa agora. Por que os senadores nem sempre ficam no plenário durante as horas de trabalho? Quem quer saber é a Maria Nesside Souza. Ela costuma assistir a TV Senado e quer entender melhor como funciona a rotina dos parlamentares. Ela pergunta ainda se existe um cronograma de trabalho do Senado. A resposta fica por conta do senador Lindbergh Farias. Não existe. Aqui tem a ordem do dia. Antes da ordem do dia, nós temos um período que é de período para discurso, chamado do pequeno expediente, em que cada senador se inscreve de duas horas da tarde. A ordem do dia começa às 16h30. Nessa hora, todos os senadores vêm para o plenário e a gente faz ali as votações. Depois, quando encerra a ordem do dia, continua o espaço para os senadores falarem. E pela manhã aqui, nós temos sempre as comissões. Toda manhã, nós temos reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Direitos Humanos. Então, funciona aqui o trabalho dessa forma. Pela manhã, as comissões. A partir de 14h, abre para os discursos. E depois, 16h30, é o período das votações. Aí, todos os senadores estão no plenário. O que o Senado está fazendo para avançar com a regulamentação da profissão de técnico em turismo? Quem mandou essa pergunta para a gente foi o Juraci, que mora em Santa Maria, no Distrito Federal. E o Alô Senado levou a pergunta do Juraci ao senador Paulo Paim. Olha, eu sou totalmente favorável ao reconhecimento das profissões. Sou favorável aos técnicos do turismo regional. A grande questão é que, de novo, volta aquela história que aqui no Parlamento e também no Executivo, há um movimento contra qualquer regulamentação de profissão. Isso não quer dizer que a gente não tenha que brigar, pressionar para buscar aprovação e depois, se caso for vetado, trabalhar para derrubar o veto. Mas nós estamos fazendo a nossa parte e, claro, que a pressão de vocês em cima dos parlamentares vai ajudar. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher fez uma audiência pública interativa para debater a população penitenciária feminina do Brasil. Pelo portal E-Cidadania, a Dandara Baca participou da audiência e mandou uma pergunta. Ela quer saber o que está sendo feito hoje para garantir que mulheres recém-saídas das prisões possam se reinserir na sociedade. Essas mulheres são beneficiadas por políticas públicas de promoção do emprego, por exemplo? Com a palavra, a senadora Simone Tebit. Primeiro, agradecer a Dandara porque a pergunta é muito importante. A gente sempre pensar nas minorias, naquelas pessoas que estão sofrendo, principalmente que cometeram um erro e que pagaram pelo seu erro e agora querem reconstruir a sua vida. É o caso da maioria das mulheres presas. O sistema penitenciário no Brasil, a gente tem que ser olhado realmente de forma separada, homens e mulheres. E são mulheres que são mães, que têm bebês recém-nascidos, que querem recomeçar, que não têm periculosidade para a sociedade. Mas elas saem dos presídios, elas não encontram o mercado de trabalho porque elas têm a ficha carimbada, está na testa delas, que elas já, num determinado momento, passaram por uma situação adversa em sua vida. Então, a inserção no mercado de trabalho, ela tem que começar, em alguns estados já faz isso, quando eu fui prefeita fiz isso na minha cidade, ela tem que começar já dentro do presídio, onde essas mulheres já começam com o curso profissionalizante, fazendo, prestando um serviço, elas são remuneradas, embora não tenham carteira de trabalho assinado, e cada dia, tantos dias de trabalho, ela é descontada na pena. E a partir daí, ela pode entrar no mercado de trabalho com qualificação. Então, acho que uma das saídas é essa, qualificar a mulher presidiária já dentro do presídio para quando sair, ela já ter lá a sua carteira de trabalho assinada para o seu emprego. Criar uma lei proibindo que as montadoras de automóveis fabriquem motores que ultrapassem 100 km por hora. Essa é a sugestão do Everaldo Rodrigues da Costa, que mandou um WhatsApp lá de Salvador, na Bahia. E o Alô Senado levou a mensagem do Everaldo ao senador Gladson Cameli. Oi, Everaldo. Parabéns por você participar aqui da TV Senado, nos dar opiniões, porque são diversos problemas que o nosso país enfrenta. É realmente um assunto muito complexo que nós precisamos debater com uma sociedade, fazemos uma audiência pública para saber o que a população realmente acha. Temos que só diferenciar o que é na zona urbana e o que é que você pode fazer nas grandes rodovias, porque tendo em vista que você andar 100 km vai atrasar muito também um percurso de uma cidade para outra. Mas eu concordo com a sua opinião, é um grande debate, nós vamos debater esse assunto aqui na casa e que eu vou puxar esse debate. Por que o Senado ainda não aprovou a proposta de emenda à Constituição do senador Reguffe, que garante aos medicamentos a isenção de impostos? Quem pergunta é o João Batista, que mandou um WhatsApp lá da cidade de Caixara, na Paraíba. E quem responde é o autor da proposta. Eu espero, João, que ainda aprove, porque eu não posso aceitar que enquanto a Inglaterra não cobra impostos sobre remédios, o Canadá não cobra impostos sobre remédios, a Colômbia não cobra impostos sobre remédios, no Brasil 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. A tributação tem que ser sobre o consumo supérfluo, não sobre o que mexe com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas. Eu tenho uma pergunta para fazer para os senadores do Rio Grande do Norte. O que é a segurança? A segurança é um problema muito evidente no nosso Estado como um todo. E eu queria saber como vocês podem fazer para acabar com esse problema. Tem toda razão. A questão da segurança é terrível e o nosso Estado passa por um momento dramático. Nós temos trabalhado, não só aqui no âmbito do Congresso Nacional, defendendo uma legislação que promova o fortalecimento de políticas públicas para essa área. Temos trabalhado no sentido, inclusive, de cobrar do governo do Estado, afinal de contas, constitucionalmente é quem compete garantir segurança pública e segurança pública de boa qualidade para a população. Temos cobrado do governo do Estado medidas efetivas para reverter esse quadro de profunda instabilidade pela qual passa o Rio Grande do Norte no campo da segurança. O que são endowment funds? O Leomar Teles, que mora em Cristino Castro, no Piauí, sabe que esse tipo de fundo financeiro é objeto de um projeto de lei proposto pela senadora Ana Amélia e quer entender melhor como ele funciona. Olha, eu queria cumprimentar esse telespectador lá do Piauí. Parabéns pela sua pergunta. Claro, é uma palavra inglesa, mas é muito simples explicar. É um fundo patrimonial. As pessoas se reúnem, criam um fundo patrimonial que tem o objetivo específico de, através da criação desse fundo, que são doações, que podem ser de empresas privadas, doações, não para uso político, é para uso de financiar uma instituição, uma universidade. Pode ser privada ou pode ser pública. Nos Estados Unidos, existe muito essa figura. Empresários que estudaram em uma universidade importante, ali se formaram, às vezes tiveram uma bolsa de estudos e se tornaram grandes empresários. Então, quando eles saem, eles acham e olham e dizem assim, eu devo dar uma retribuição à universidade. Aí ele faz uma doação do que ele tem, do patrimônio que ele fez, sei lá, de um milhão de dólares. E aí esse um milhão de dólares vai para este fundo. As grandes universidades americanas funcionam dessa forma. Nós não temos essa figura no Brasil. E esse fundo patrimonial vai ser administrado por um grupo de especialistas, porque pertence à instituição, esse fundo, aquela instituição que criou aquele fundo patrimonial. Espero que tenha você entendido como é o projeto e por que o projeto. Embora a palavra seja inglesa, mas são fundos patrimoniais para serem administrados. Essa matéria está aguardando a aprovação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. E por hoje é só. O Alocenado volta na semana que vem com mais assuntos escolhidos por você. Continue participando e mandando as suas mensagens. Pelas redes sociais, acesse twitter.com.br Alocenado ou facebook.com.br Alocenado Federal. Se preferir o whatsapp, o número é 619-9966-1616. Para mandar uma mensagem inscrita para a gente, acesse senado.leg.br.tv. Para fazer contato por telefone, é só ligar para o 0800-612211. A gente se vê no próximo Alocenado. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri